Olá, hoje eu recebo aqui no estúdio do Portal Nogrense, Ricardo Michelino, o maestro da Corporação Musical aqui de Artur Nogueira. Neste mês de maio, ele retornou dos Estados Unidos, onde teve dois momentos especiais. O primeiro, estreando como maestro internacional, e o segundo, desenvolvendo projetos sociais dentro das escolas públicas dos Estados Unidos. Maestro Ricardo Michelino, prazer receber aqui no estúdio do Portal Nogrense. Obrigado pelo convite, Alex, é uma alegria poder estar aqui e contar essa nossa história. Estreia internacional nos Estados Unidos, como que foi isso? Poxa vida, então, foi um ponto muito importante na minha carreira como músico. Foi esse momento que a gente viveu na Califórnia junto a músicos profissionais, e esse convite foi fruto já de alguns contatos que vêm sendo feitos ao longo desses anos. Essa é a banda que você regeu? Isso, é uma banda profissional, em que a gente tem músicos provenientes de todos os lugares do mundo e estão hoje radicados nos Estados Unidos. Olha só! Houveram cinco ensaios de uma hora, cada ensaio, onde a gente tinha o desafio de preparar um repertório inteiro com músicas brasileiras. E essa é uma banda conhecida também lá nos Estados Unidos? É uma banda profissional, né? É uma banda de músicos profissionais, músicos experimentados, e o foco de atuação deles é mais ali no estado da Califórnia. Olha só, essa aqui é uma foto, né, que nós temos do dia do concerto, né? Do dia do concerto, ali, né, a gente tem um grupo reduzido, aqui nesse momento, tiveram várias peças, então, cada peça eu fiz com um número de músicos, né? O detalhe para essa foto também, muito importante, é esse órgão de tubos que tem nesse auditório. Nossa, isso aqui é um instrumento musical. Isso é um instrumento musical, um órgão de tubos, que a registro que talvez seja um dos órgãos mais antigos dos Estados Unidos. está lá em funcionamento. E outro detalhe é a bandeira do Brasil, aqui, né? Isso aí não podia faltar. Mostrando lá o sucesso de um brasileiro, né, claro. E quantas pessoas assistiram esse espetáculo, esse concerto, Maestro? Foram cerca de 450 pessoas. Aonde aconteceu essa apresentação? Foi um auditório de uma universidade e a aceitação foi muito boa. 100% músicas brasileiras? 100%, foi um concerto todo de músicas brasileiras. Repetindo, foi um desafio, porque nenhum desses músicos jamais haviam tocado música brasileira e eles saíram muito bem. E essa foto? Então, isso foi uma pequena homenagem que eu mimo, que eu ganhei deles no final do concerto. E é uma lembrança que eles dedicaram a mim lá e eu fiquei muito feliz por isso. Lá todo mundo te chamou de Dr. Michelino. É, quando você tem uma, você atinge a pós-graduação, então eles se referem dessa forma. Poxa. Bom, paralelo a essa estreia internacional, o Maestro também, você também desenvolveu um trabalho social lá nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Em algumas escolas públicas. Sim, foram quatro escolas públicas, foi uma experiência sensacional, né? É algo parecido com o que a gente trabalha aqui em Artur Nogueira, né? O Projeto Retreta. Exatamente, exatamente. Eles tinham já conhecimento do Projeto Retreta e me pediram que eu apresentasse esse projeto lá. Então, eu recebi todo o apoio da Prefeitura aqui, que eu levei um material escrito, um material de vídeo, em que nas palestras eu apresentei o projeto e depois a gente colocou em prática na sala de aula. O que que significa essa foto aqui? Puxa, isso aí foi uma feliz surpresa. Então, essa escola em si, o Hillcrest, ele tem um painel de LED muito grande na frente da escola, em que eles colocam os comunicados gerais do colégio. Então, eu chego um dia lá, seis e meia da manhã, para a aula e me deparo com esse bem-vindo de todos eles lá e foi realmente uma surpresa e um presente. Aqui já é dentro da escola, né? É, ali os alunos fizeram o cartaz, assim, a própria punha, assim, fizeram também. Eles são muito receptivos, às vezes a gente tem a impressão de que o americano, ele é mais reservado, assim, mas eu achei que não. Não foi a experiência que você teve. Ao menos no ramo da música, eles são muito carinhosos. Entendi. Aqui já seria o ensino musical, né? As aulas. Algumas aulas com a garotada. Eu percebo até a estrutura, né? Lá eles têm, assim, o ensino musical, ele é dentro da grade curricular. Ele faz parte da grade e realmente ele tem uma importância muito grande e a estrutura que eles têm é uma coisa, assim, fenomenal. Em nenhum momento você sentiu, assim, um preconceito, uma certa rejeição pela parte da música brasileira, por parte deles? Alex, ó, essa foto, por exemplo, é uma das que diz tudo, totalmente abertos, assim, curiosos e querendo saber onde fica o país, que língua vocês falam, como é a música, como é a comida, enfim. O show foi muito bacana. Isso daqui também é instrumento, é uma sala própria. Tudo de primeira qualidade. Escola pública. Isso é escola pública. Isso é escola pública. Inclusive essa me foi apresentada como a escola com mais limitação financeira no município. E ainda assim eu encontrei uma estrutura. Maestro, o contraste disso, escolas públicas nos Estados Unidos, escolas públicas no Brasil com o ensino musical, o que você sentiu, assim, mais diferente? Somente a estrutura. É impressionante quando você encontra as crianças, os jovens em qualquer parte do mundo. A única barreira que existe é a língua. Então, é claro, por ser a maior potência do planeta, eles têm uma estrutura física maior do que a gente. Mas a vontade de aprender, o comprometimento, é a mesma. É a mesma. Eu pude realmente testar isso e vivenciar nesses 15 dias com eles. O que se tem lá em material humano, a gente também tem aqui. Não resta dúvida. E rendeu frutos, né? Você já está com a agenda marcada para o retorno para os Estados Unidos. Puxa vida, então, não só eu estou com o retorno marcado, mas como a gente já está, vai ter em breve a visita de um dos doutores de lá, vai estar aqui em Artur Nogueira, vai conhecer a situação aqui, que se interessaram muito, né? E eu espero que isso se torne uma ponte para, quem sabe, até futuros intercâmbios entre nossos professores e até mesmo os alunos, por que não? Para que possam se fazer presente, se especializar, enfim. Puxa vida, muito sucesso ao Michelino, ao Projeto Retreta, à Corporação Musical e aos planos, claro. Alex, obrigado, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os alunos da corporação, aos professores, a todos os meus amigos do poder público e da Prefeitura, que apoiam esse projeto, que sabem a importância disso, né? Que a gente está numa busca de melhora, de crescimento e a gente não consegue obter isso se a gente ficar fechado num pensamento retrógrado sem procurar melhorias. Então, o que a gente está fazendo realmente é buscar subsídios para que as coisas melhorem e o nosso projeto aqui em Artur Nogueira se torne uma referência para o Estado. Amém. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e curtido dessa entrevista com o Ricardo Michelino. Até a próxima!